Já tô me empolgando, já tô querendo até o quinto round. Se a gente for somar, seria o sexto, na verdade, né? Os primeiros três de segundo. É verdade. Olha lá! Aconteceu alguma coisa ali, hein? Acabou alguma... Aconteceu alguma coisa estranha com a Mari, hein? Acho que a gente vai poder analisar. Ela tenta buscar... Ah, ela foi joelhada de encontro. Joelhada de encontro. Um golpe duríssimo de encontro. No momento, me pareceu inicialmente que ela tinha tido uma torção leve. Mas o golpe de encontro foi duríssimo, Roma. Golpe de encontro, vitória de Amanda. Olha, ó. É, agora por esse ângulo a gente vai enxergar melhor. É, joelhada de encontro.